Por isso que eu acho que vai vir o novo evento Gravidade Zero Então, se você vem aqui no colégio, você vai ver que tem uns mistérios acontecendo aqui, ó Fala, galerinha! Começando mais uma gameplay de PKXD, galera Eu já queria agradecer antecipadamente a todo mundo que me mandou presente, galera Lembrando que a gente ainda tá no evento de Natal, tá? Mas eu vou tá falando sobre o evento Gravidade Zero, que aconteceu no ano do ano passado E tudo que esse evento vai trazer e por que que tem uns mistérios rolando aqui no PKXD em pleno Natal ainda Vem comigo nesse vídeo, não pula ele, já se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito, ativa as notificações Porque vai sair mais códigos de creators e eu vou tá te revelando tudo que pode tá acontecendo nesses últimos dias no PKXD Tá bom? Então já conta com o seu like e bora, bora pro vídeo! Que nem o Kai123, a gente tem o 9091, que me mandou 3 geminhas e 200 confetes Já tô separando aqui alguns nomezinhos, tá? A Beatriz Dias, hashtag 1175, também me mandou presente, mandou 3 geminhas e 200 confetes Galera, segue todo mundo que eu divulgo aqui, tá? Porque você pode ser o próximo a estar sendo divulgado, tá? Então, vamos aqui, acompanha aqui, ó O Admi, hashtag 6656, também me mandou aqui 3 geminhas e 200 confetes Queria agradecer a todo mundo que mandou o coração logo mais, abriu mais presentes E lembrando também que eu vou dar presente pra quem está comentando aqui os meus vídeos, tá? Já separei alguns nomezinhos, eu tenho 6 presentes pra mandar E logo mais vou tá passando pra vocês, tá? Mas é o seguinte, o mistério é o seguinte, galera Vocês notaram, né? Não sei se vocês chegaram, né? Já que a atualização aqui de Natal tem muitas coisas pra fazer Como esfrear o Frost, patinar muito, subir na torre, brincar, jogar minigames, se dividir com os amigos Esse clima natalino que é especial Não sei se vocês chegaram, ter tempo pra ir na escola, tá, galera? Por que na escola? É o seguinte, o evento Gravidade Zero conteve ali spoilers dentro do colégio Como eu venho falando, galera, o colégio ele não passa por muitas atualizações Ele é uma das construções do PKXD mais antigas e que quase nunca tem atualização dentro dele, né? A última atualização foi no evento Férias de Verão Que veio ali, botou um robozinho ali que dava pra agora pegar itens seguráveis Como caneta, jogar aviãozinho de papel, entre outras coisas, tá? Mas é o seguinte, galera, eu tava investigando aqui Não recebi nenhum e-mail, nada Tava investigando aqui o PKXD, galera E vim resolvi vir no colégio, que não é visitinha, né? Porque aqui sempre brotam os spoilers, né? E o botãozinho aqui gosta sempre de passar Por isso que quem é inscrito aqui no canal, quem tá com o sininho ativado Tá sempre por dentro das tendências que rola dentro do PKXD, tá, galera? Então, é o seguinte, eu vim aqui, ó, daí você quer a atualização, ó Que mostra lá o aviãozinho, as poções aqui, tem várias coisinhas aqui, ó Deixa eu pegar um aviãozinho aqui, ó, de papel aqui, ó Vou comprar um aviãozinho de papel, vou comprar mais um Comprei um mais um e vou jogar um aviãozinho de papel Porque a hora que eu vim soltar um aviãozinho de papel, galera Eu notei o seguinte, eu notei que tem hambúrgueres voadores aqui no colégio Aqui na zona de lanches, aqui no refeitório, né? Tem o leite aqui também flutuando Deixa eu ver, leite não tem não, só hambúrguer Esse hambúrguer que tem flutuando, ó E se você vier aqui pegar um hambúrguer, você pode comer um hambúrguer tranquilamente, né, galera? Não tem mistério nenhum comer um hambúrguer O leite você também pode pegar Mas isso me lembra, galera, porque isso é um mistério do PKXD Pois, no evento que antecedeu o evento de gravidade zero do PKXD Que teve ali os seus líderes, o Peter Toys e também o Só Por Causa Isso aconteceu também, esses hambúrgueres estavam voando Agora, galera, fica isso na cabeça Será que depois que o evento de Natal acabar Vai ficar o evento normal, vai ficar sem evento? Ou já vai entrar direto em algum tipo de mini-evento gravidade zero? Porque já tivemos um evento de Pet Festival E mini-evento de Pet Festival, galera Então pode que venha ter um mini-evento de gravidade zero Que não vai ter líderes, né, galera? Porque o líder é o Peter Toys e Só Por Causa Então, se fosse um mini-evento, no caso, né, não precisaria desses líderes, né? Agora, no evento oficial gravidade zero, com certeza vai ter líderes, tá, galera? Eu não sei se vai ser as mesmas pessoas, o Peter Toys e o Só Por Causa Mas se for, vai ser muito legal, né? Mas eu acho que o PKXD deveria dar direitos a outros creators Que vêm fazendo um trabalho incrível sobre PKXD, né? Teria também aí, brigando por ser líder de chave, né? É o Upboy, né? Que é uma pessoa que sempre traz vídeos de PKXD Aqui pro... 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 Pro YouTube E também a Tata, o Bob Entre outros, galera, tem vários e vários creators Só a mamãe não joga também Creators legais que poderiam ser, sim, cabeças de chaves do jogo do PKXD, tá, galera? Não só o Peter Toys, só por causa que eles são os maiores, né? Tudo mais Mas também dá oportunidade a canais que fazem trabalhos muito legais Mas também não são tão grandes Mas fazem trabalhos muito legais, né? Poderia ter outras pessoas Mas fica esse mistério aqui Porque tá aqui flutuando logo Mas eu acho que eu vou receber e-mail, galera Então ativa o sininho aqui do meu canal aqui do Pudor Jogando Porque eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso Sobre esse conteúdo, tá? Isso é um mistério muito misterioso, né? Quer ver se chegar pra esse cartaz aqui Que nem aparecia há algum tempo atrás Aparecia alguns cartazes aqui De PKXD, né? Mas fica aí O que vocês acham? Vocês acham que vai vir um mini-evento? Ou vocês acham que vai... Ó, duas perguntas que eu quero que vocês respondam, tá? Pergunta número um Vocês acham que quando o evento de Natal acabar Vai ficar normal? Vai voltar ao mundo normal? Ou Agora a segunda pergunta, né? O que vocês acham de ter um mini-evento Gravidade Zero, galera? Vocês gostariam? Comenta aqui Que eu vou tá dando o coraçãozinho no seu comentário, tá? O Pudor Jogando sempre informando vocês De tudo que acontece no mundo do PKXD Em primeiríssima mão Então pode que seja, assim, uma nova atualização De PKXD Esse evento Mini-evento de Gravidade Zero, tá? Então é isso aí, galera Gostaram do conteúdo? Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E aproveita que o vídeo tá finalizando E me acompanha nesses links da descrição Que é do meu Instagram E do meu Instagram do canal também, tá bom? Então é isso aí Forte abraço Beijo forte no coração E até o próximo vídeo Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau.